Ah Diogo, você tá troteando agora? Ah, já trotei mesmo. Ah, hein? Vou lá então, dá uma caminhada ali. Dá umas voltas aí. Tá, vem cá, conta pra mim, vem cá. Vou fazer uma entrevista aqui. Entrevista de como assim? Ah, e aí? Tá desgostando? Não, não tem nada. Não, o Diogo ali, vamos ver. Tá desgostando de andar a cavalo? Tô. É bom mesmo. Ah, para. Deixa eu pegar aqui, não se aguenta aí. Para o bicho aí não. Pode brigar muito com o cavalo. Para. Olha aí. Não, tem que falar direitinho com ele. Aonde vocês foram? Fomos lá depois. Aonde o, Ressiane? É? Ele me machucou um pouco. Tá, fala. Ele puxa e minha mão se vai. Ah, mas tem que manter ele certo. Tem que puxar as regras. Até onde vocês vão agora? Não sei. Eu não sei. Tá quase caindo, Diogo. Para de tocar a rola ali. Tinha direito aí, Diogo. Tinha direito aí, Diogo. Tinha direito bem pro meu lado aqui, ó. Pra cá. Não pode nenhum. Não tem problema. Não vai. Sim. Vem mais, vem mais. Mais um pouco. Sim? É. Acho que tá bom. Isso, é assim que ele gosta de picar. Não puxa. Isso, tem que deixar ele com a rede puxa. Quando tu tá parado, ó. Ele gosta de picar com a rede assim, ó. Viu? Aí ele não puxa. Ele quer passar, ele quer pifome, ó. Essa aqui vai descer. Ah. Onde é que nós... Estamos os dois passando. Vamos disparar. Não, não. Vamos lá no Matabu. Vamos. Ah, Matabu não. Vamos lá no... Vocês tocaram as ovelhas naquela hora ali? Tava tocando, mano. Vocês viram que fez as ovelhas disparar. É, Diogo? Uhum. Mas por quê? Que bicho é esse aí que cantou aí? Hã? Sangue de boico? Não, ali agora. Cantou agora ali. Ah, não sei se é sangue de boico. Não. Como é que vamos descavar ali? Mais de tordilha. É. Na barriga ali, ó. Aqui, ó. Bem ali no tachiche. Viste? Ah, tá. Por isso que a barriga é bonita. E aí, Diogo? Não tá descansado? Não. Então tá aí, então. Vamos andar cavalo então. Não é trigo, Diogo. Melhorar seu pé. Melhorar. Então tá aí, então. Vamos andar. Vamos sair. Vamos andar então. Vamos. Vamos tocar as ovelhas agora. Vamos botar uma música campeira aí nesse vídeo aqui. Isso aí, Guilherme. Vamos tocar as ovelhas agora? Tá vendo?